Deve, Revana, pergunta pro doutor, porque eu não sei nem por onde começar a tentar explicar algo assim. É complicado, né? Que tem que ser uma análise muito grande de todo um cenário que tá por trás de tudo isso, né? Com certeza não deve ser só uma transferência, tem algo a mais. Além disso, é isso que eu estava conversando agora há pouco com o doutor Adelman Azevedo, que é psiquiatra. Doutor, casos nesse sentido, o que que acontece? Se a pessoa, ela tem algum tipo de distúrbio pra não pensar no risco de realmente morrer num plano mirabolante como esse? É muito difícil, Revana, a gente avaliar esse caso especificamente. Então, a gente vai pensar no caso de forma mais ampla, não no caso específico, mas a gente vai analisar como se fosse um caso análogo. A gente não tem acesso aos autos do processo, nem a gente conversou com essa pessoa pra gente poder ter mais detalhes sobre o caso. Mas a gente pode concluir ou tirar algumas conclusões sobre algumas pessoas ou casos parecidos. Por exemplo, pessoas com transtorno de personalidade antissocial, que são pessoas com transtorno de conduta, que tem atitudes, comportamentos que fogem às normas sociais, podem ter esse tipo de comportamento. Eles têm comportamentos que fogem às normas sociais, às regras sociais. E pra eles, esses comportamentos são até normais. Pra essas pessoas, aquilo é até uma grande brincadeira, ou aquilo não faz tanto, não causa tanto problema. É uma falta de noção mesmo? Não é que é uma falta de noção, mas a pessoa não tem tanto respeito pelas regras. E a pessoa não se sente tão culpada por não cumprir as regras. Doutor, olha só, até o secretário de Segurança Pública, o doutor Rodney Miranda, ele levanta uma questão, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, nessa questão que ele levantou, e a gente vê muito disso. Hoje em dia, com o advento, com as redes sociais, com a novidade das redes sociais, o que que acontece? Ela, muitas pessoas acabam aí se achando que aparecer é muito bom. Então, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, inclusive, mas aparecer, desde que o mundo é muito, tem muita gente que gosta de aparecer. O senhor acha que as redes sociais, da forma que estão hoje, né? Pessoas vendendo imagem o tempo todo, aquela coisa, na maior parte das vezes, vamos ser sinceros, é mentira. Você acha que pode ser uma mola propulsora, pra falar assim, algo que pode elevar o número de casos desse tipo, de pessoas fazendo coisas mirabolantes, né? Às vezes, se prejudicando, como num caso como esse, pelo simples intuito de aparecer? E aí, seria outra coisa que eu ia falar, concordo plenamente, que uma seria a possibilidade desse transforme de personalidade antissocial, outra coisa seria por uma alteração que essas mídias sociais, que essa cultura de hoje em dia está fazendo, e com certeza as pessoas estão buscando uma nova forma de convívio social, de querer aparecer, de querer se mostrar, de acreditar numa realidade que não existe, e isso pode, sinceramente, pode fazer com que elas ganhem força pra fazer uma coisa que a gente praticamente não acredita que seja possível, pagar alguém pra poder dar um tiro na própria pessoa, sabendo que corre um risco de ter uma consequência gravíssima, até a morte. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa ter um transtorno psiquiátrico, já pré-existente, que eu não tenho conhecimento, com transtorno bipolar, alguma outra coisa, que justifique ela ter alterações de humor, alterações de comportamento, e talvez possam ter desencadeado esse tipo de reação dela, esse comportamento. Bom, doutora, a gente está falando num caso mais amplo, mas só fazendo um paralelo específico com a situação, porque nesse caso ela é uma perita, alguém que entende ali de todas as formas de se burlar um crime, né? Claro. Criar essa estratégia toda, achando que isso tudo daria certo, né? Deixando aí sinais de que isso poderia ser descoberto, também é uma coisa que mostra que ela realmente não estava ali tendo a real noção do que estava fazendo. Não sei se a gente pode dizer real noção, mas talvez não tendo um real entendimento do que se propôs a fazer. É. É difícil a gente analisar especificamente, mas ela, por ser perita, ela acaba que ela tinha um pouquinho mais de conhecimento sobre aquilo, e então ela tinha mais capacidade de burlar a lei em relação àquilo que ela se propunha a burlar. Mas que ela não tinha conhecimento sobre o que ela estava fazendo, ela tinha conhecimento, ela sabia que o que ela estava fazendo era errado. Agora, o motivo que a levou a fazer isso é que a gente tem que analisar. Será que foi um motivo patológico? Será que foi um motivo, a personalidade dela, que é um transtorno de personalidade? Será que, qual que é a justificativa que ela tem? Ela queria aparecer por conta da mídia social? Isso é que a gente não tem condição de analisar de fato. Mas mostra que a sociedade está adoecida, é cada coisa, é cada problema que vem. Concordo totalmente. É cada situação que a gente fica mais impressionado, que é difícil de acreditar. O consultório do senhor tem vários exemplos, né? Nossa, muita coisa que acontece, mas a mensagem que eu sempre vejo em relação ao meu consultório também é que eu acho que, assim, a gente hoje, através da mídia, a gente vê muita notícia ruim, a gente vê muita coisa ruim. Mas existe muita coisa boa que acontece também. Tem muitas pessoas boas que estão escondidas que a gente não vê. Eu acho que as coisas ruins estão aparecendo muito porque o mal está ficando escanteado. Do mesmo jeito, quando a gente pega um gato, quando a gente coloca no canto da sala e a gente vai pegar aquele gato e esperneia, o mal no mundo está acontecendo do mesmo jeito. Eu acho que daqui a algum tempo, alguns anos, o mal vai desaparecer desse nosso planeta Terra. Tomara, doutor. Vamos torcer por isso. Muito obrigada pela participação, Branquinho. Pois é, Revana. Eu concordo totalmente com o doutor aí. O mundo está adoecido, né? E a gente tem que, cada vez mais, pedir que as pessoas pensem um pouco para que algo assim não aconteça. Muito obrigado, Revana. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Valeu.